Eu sempre quis que o Dakar Lounge fosse a comunidade que eu sei que aprecia os conteúdos do Dakar Lounge. Nunca quis ser o canal mais visto em Portugal, nunca quis pensar que vou fazer este vídeo que agora vai chegar a 300 mil pessoas. Fiz o vídeo como eu queria, vê-lo se fosse eu a ver aquele conteúdo. Sempre foi essa a minha premissa. E toda a gente me perguntava, mas como é que tu não tens mais subscritores? Mas como é que tu não tens mais não sei o quê? Pá, poucos mais bons. São os que eu sei que gostam de ver estes conteúdos. E quando eu fiz o vídeo de encerramento, pá, eu tenho 450 comentários de malta a dizer. És o melhor, és o melhor, és o melhor. Não sou eu que estou a dizer, está lá escrito. És o melhor, és o melhor, és o melhor. Volta, 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 volta. Portanto, isto para mim é a missão cumprida. Claramente. E aí E aí